Fala galera do Sonora, começa agora mais um Timeline, e esse é o último de 2016. Todo o nosso programa é especial, e esse é o especial de Natal. E claro, no Natal toda a família está reunida, por isso a família Sonora se reuniu pra gente gravar mais um Timeline! O Salvador! E com a turma reunida, o clima é de festa, é claro né gente? E eu quero perguntar pra cada um deles, qual é a música de Natal que mais marcou a vida deles? Ramon, vou começar contigo, qual foi a música de Natal que você mais lembra? Ixi, música de Natal tem várias, vou pontuar uma, e eu acho que eu vou pontuar uma que está na memória de todo mundo, porque eu vou pegar os especiais de Natal da Xuxa Meneghel. Quem é que nunca assistiu os especiais de Natal da Xuxa Meneghel, quando ela era da Globo? Quem nunca! E aí ela lançou uma música chamada Estrela Guia, que aí tem um trecho da música que fica perguntando quem é que nunca chorou quando viu o Bom Velhinho, então essa música gera lembranças nas nossas famílias e também remete a outras lembranças. E aí a gente tem aqui também a Tamires, a nossa nova integrante do Sonora, que está com um programa novo no ano que vem, fica ligado na nossa rede social que você vai saber de tudo. Tamires, fala aí pra mim qual a música que marcou o seu Natal. Cara, na verdade, eu acho que não só uma música, um CD do Ivan Lins, com músicas de Natal, marcou não só o meu Natal, acho que o Natal de todo mundo. É quase que nem o disco da Simone, né? É, assim, é a unanimidade, falou em Natal, Ivan Lins. E aí eu acho que uma música em si, o Feliz Natal, acho que marcou o meu Natal e o Natal de muita gente. A gente tem também mais uma nova integrante do grupo aqui com a gente, que é a Taimara. Né, Taimara? Vamos aplaudir a Taimara. E a Taimara também tem uma música de Natal preferida que ela vai falar pra gente agora, qual é? Miss Toto de Justin. Fala por quê. Ah, gente, porque é muito especial. Ele é maravilhoso, a música é maravilhosa, a letra é linda, eu acho que todo mundo deve ouvir. Ela é fã do cara, por isso que ela escolheu. Hummm... Maiara Josefino, que tá com a gente desde o início do programa. Fala pra gente qual é a sua música preferida de Natal. Bom, não é bem preferida, preferida não, mas ela marcou o meu Natal. É... All I Want For Christmas Is You, na Mariah Carey. Mariah, grande Mariah, Simone dos Estados Unidos. Mamãe apaixonada por Mariah, ouvia aquela música e marcou o meu Natal. Legal. E a sua? Qual é a sua preferida? Cara, eu tenho várias músicas preferidas de Natal. Uma delas não é muito conhecida, né, é uma música chamada Melekalikimaka. Uau. Uau, não? Uau, não é? Uau, não é? Uau. Pois é, Melekalikimaka é um jeito havaiano de se dizer Bom Natal. E aí tem uma musiquinha toda bonitinha chamada Melekalikimaka. E a outra música que eu gosto muito de Natal, e que é muito marcante porque todo mundo conhece, é Silent Night. E eu escolhi pra apresentar aqui, no timeline, a voz do Pavarotti, dos três tenores. A gente tinha um disco dos três tenores lá em casa. E eu lembro que quando eu era pequenininho a gente escutava isso lá em casa, no Natal. Então ficou uma coisa meio na minha memória, assim, meio nostálgica. É bem legal. A gente tinha um disco de Natal. E agora... E agora eu vou perguntar... Você olha pra onde? Pro Fantasma. Aquele que não aparece nunca nas gravações, só aparece no meu Instagram de vez em quando, porque eu tiro foto junto com ele. Né, Mara? Exatamente. Voz do Alento. Responda pra gente, qual é a música preferida de Natal? Jingo Bells Rock. Jingo Bells Rock. Jingo Bells Rock. Jingo Bells Rock. Gente, a voz do Alen é o Yuri, o nosso cameraman que se desdobra em dois. Ele tá aqui com as duas câmeras. Em dois? Em muitos. Se desdobra. Em muitos. Em muitos. O cara merece aplausos também. Uhuuu! Jingo Bells, Jingo Bells, Jingo Bells Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowing up, pushles of fun. Now the jingle hop has begun. O Natal é uma época nostálgica, tanto quanto esse programa que você está assistindo agora, Timeline. E é uma época onde nós lembramos das dificuldades, onde nós lembramos de felicidades. Nós avaliamos o quanto nós podemos aprender com elas e avaliamos o quanto nós podemos amar. E amor é algo que tem faltado no ser humano, principalmente nos últimos anos. Amor e sabedoria. É isso que a nossa equipe, que está aqui junto com a gente, e o Yuri, que está lá atrás das câmeras, desejo a você que assiste a gente com tanto carinho. Muito obrigado por acompanhar a gente durante esse ano. E a gente pede que fique com a gente durante 2017. Feliz Ano Novo para vocês, um feliz Natal e até breve. Feliz 2017! Palmas, gente! Palmas! Feliz Ano Novo para vocês! Melaka, lukimaka, is the thing to say. O here's bright Hawaiian Christmas Day. Música